Mês de outubro chegou e aí vem novidades. 15 mil reais de indenização, expectativa aumenta sobre os 4 milhões que terão direito a esse valor. A ação está tramitando, a gente está acompanhando tudo, para e passo. Também a questão do Minha Casa Minha Vida, onde está tendo isenção e também redução. Quem já faz parte do Bolsa Família e do BPC, o governo confirmou isenção. Em algumas situações, redução com parcelas no valor de 10% a 15%. Quem recebe até um salário mínimo ou quem faz parte do Bolsa Família, aí tem que estudar a situação. O governo aprovou, a Caixa agora tem um prazo de 30 dias já para iniciar esse processo. Ou isenção ou redução. Se for isenção, quem já está no Minha Casa Minha Vida para de pagar. Se for redução, o valor será reduzido para cerca de 10%. Para quem ganha até um salário mínimo. Para quem ganha acima de um salário mínimo, o valor de desconto pode chegar a casa dos 15%. Isso é excelente. E uma notícia boa agora é um novo benefício que a Caixa Econômica Federal lançou, que é o tal do Bolsa Verde. Bolsa Verde é novidade e eu quero falar para você. Tem muita gente questionando. Alex, como é que eu faço para a Bolsa Verde, hein? Primeiro, deixa eu mostrar aqui as notícias que estão rolando e muita gente já na expectativa, né? Aguardando como vai funcionar essa situação desse Bolsa Verde. E, evidentemente, quando a informação é boa, a gente tem que passar para você. O que é que você faria para você ter direito aí a esse Bolsa Verde? Que Bolsa Verde é esse, hein, Alex? Então, dá uma olhadinha, porque o governo, através do Banco Público, Caixa Econômica, lançou esse programa e já começou a pagar nessa primeira etapa. Só para você ter direito, só para você ter entendimento, cerca de 6 milhões e 200 mil brasileiros já estão aí nessa fase. E a primeira etapa é a metade de beneficiários que estão recebendo. Isso é muito bom. Sabe quanto é que vale esse Bolsa Verde? 600 reais. O que é necessário? Bora dar uma olhadinha? Então, olha no teu celular, olha no teu notebook, essa informação. É novidade que a gente traz para você e muita gente já na expectativa, muita gente aí fica atento a esses detalhes. Presta atenção aí no que sai sobre isso. Olha, isso aqui é o site da Caixa, que diz Caixa inicia pagamento do Bolsa Verde a beneficiários começou na última quarta-feira na primeira etapa. Então, são mais de 6,2 mil famílias, né? 6,2 mil famílias que desenvolvem atividades de conservação ambiental e estão recebendo nessa primeira etapa. Então, são 3,7 milhões destinados aos beneficiários. Olha, como é que eu faço para ter mais detalhes sobre isso aí? Olha, outra coisa, olha. Outro site diz, a Caixa anuncia o novo auxílio Bolsa Verde, paga 600 reais para inscritos no Cádio Único nessa quarta. O pagamento começou na primeira etapa. Muita gente louca para saber sobre isso. Então, bora direto aqui às informações. O que é que Bolsa Verde? Isso aqui é na página do Portal do Cidadão, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, preste atenção como é que você faz. Consultar a situação. Consulte se sua família tem direito ao Bolsa Verde. O programa Bolsa Verde consiste em conceder um benefício financeiro para as famílias que se comprometem a manter e usar de forma sustentável os recursos naturais das áreas onde residem. O Portal do Cidadão permite realizar a consulta para identificar se o cidadão faz parte do público e será atendido pelo programa. E caso positivo, realizar o acompanhamento da solicitação, ou seja, 600 reais. Bora ver aqui? Bora conferir todas essas situações? Então, você que está atento aqui, essa partezinha você vai colocar seu CPF, você vai colocar aqui a sua data de nascimento, dizer que não é robô e continuar. Então, primeiro caso, eu vou deixar esse link aqui embaixo no final desse vídeo para você entender como vai ser esse processo. Agora, bora tirar aqui dúvidas, né? Dúvidas como funciona, enfim, como é que funciona essa situação? Lembro que o Bolsa Verde, quem está na frente aí, é o governo federal. E a Caixa Econômica Federal, através do Ministério do Meio Ambiente, é que iniciou esse processo. Então, é importante você ficar atento. Então, primeira informação que eu quero trazer para vocês, tem muitas informações, então, a gente vai trazer aqui todas essas situações. Ok, pessoal? Então, olha no teu celular de novo, olha no teu notebook, para entender como funciona isso. Termos de uso e aviso de privacidade do portal Bolsa Verde. Para pagar R$ 600,00, um valor que a Caixa Econômica iniciou, quais informações estão presentes nesse documento? Primeira coisa, nesse termo de uso e aviso de privacidade, o usuário ou titular do portal Bolsa Verde encontrará informações sobre o funcionamento de serviço, as regras, a finalidade, as responsabilidades, informações para contato, enfim. Então, a primeira informação diz o seguinte, aceitação do termo de uso e política. Ao utilizar os serviços, o usuário confirma que leu e compreendeu os termos e políticas aplicáveis ao portal Bolsa Verde e concorda em ficar vinculada a eles. Bem, as definições para a melhor compreensão desse documento, nesse termo de uso e política de privacidade, consideram-se o dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, o titular, pessoa natural, a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento, o controlador, pessoa natural ou jurídica de direito, público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Vem aqui o operador, pessoa natural ou jurídica de direito, público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar do canal, como canal de comunicação entre controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Bem, esse valor do Bolsa Verde, que a Caixa Econômica já iniciou o processo, o pagamento aí para cerca de 6,2 milhões de reais, são mais de 6 mil pessoas, na verdade, são mais de 3,7 milhões de reais a mais de 6 mil e isso vai para todo o Brasil. Então, quem tem interesse tem que ficar atento a isso aí. Então, bem, a Caixa Econômica iniciou o pagamento, são mais de 6 mil pessoas, 3,7 milhões de reais. Como funciona isso? Esses valores que a Caixa Econômica lançou é destinado aos beneficiários que vivem em áreas de unidades de conservação florestais, reservas extrativistas de desenvolvimento sustentável e demais áreas rurais estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O pagamento desse Bolsa Verde é realizado em crédito em conta poupança fácil, poupança caixa ou poupança social digital. Caso o beneficiário não possua conta, aí vai ser aberto de forma automática uma conta poupança social digital para o crédito do benefício. A movimentação do Bolsa Verde acreditada em conta digital poderá ser realizada pelo aplicativo Caixa Tem nos terminais de autoatendimento da Caixa, utilizando-se a opção saque sem cartão ou nas unidades lotéricas e correspondentes Caixa 5. Então, esse programa Bolsa Verde é um novo programa, um programa que é novidade. O Bolsa Verde é um programa de transferência de renda com condicionalidades socioambientais. Então, essa iniciativa visa ajudar famílias em situação de extrema pobreza e o governo, através da Caixa, incentiva práticas de proteção à natureza e o Banco Público, que é a Caixa Econômica, atua exclusivamente como agente pagador desse programa, cabendo a gestão do benefício ao Ministério do Meio Ambiente e também mudança do clima. Esse programa, que foi instituído em 2011 pela Lei nº 12.512 e o Decreto nº 7.572, o programa previu pagamento de R$ 300,00 a cada três meses. Com a retomada do Bolsa Verde pelo governo federal, através do Decreto nº 11.635, que foi agora, no mês de agosto, no dia 16, o pagamento aumentou para R$ 600,00. Então, você entra no Bolsa Verde e aí você fica recebendo R$ 600,00 nesse novo programa a cada três meses. Isso equivale praticamente a cesta básica no valor de R$ 200,00 por mês. Então, as famílias selecionadas que estão no cadastro único para programas sociais do governo federal e são convidadas a assinar ou acordar, ou fazer um acordo para desenvolver atividades de conservação e utilização dos recursos naturais de forma sustentável na área onde você vive. Então, nesse caso, o governo iniciou, através da Caixa, os pagamentos dessa primeira etapa, são R$ 3,7 milhões que estão sendo pagos a cerca de mais de 6,2 mil, 6,3 mil famílias. Isso é para todo o Brasil. Então, quem tem interesse, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse site aqui. Você que tem interesse de entrar também nesse programa, olha no teu celular, olha no teu notebook, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tem interesse? Tem muita gente que vai dizer, olha, agora eu fiquei com interesse de ganhar também esses R$ 600. Então, olha, eu vou deixar esse link aqui embaixo, o link vai ser programa Bolsa Verde. quando você acessar esse programa aí, você vai clicar no entrar, ok? Clicou no entrar aqui, pronto. Aí você vem e coloca seu CPF, vai fazer aí através do seu CPF, através dessa conta golf.br, e aí você vai fazer o passo a passo para você ter mais detalhes, ter mais informações. Bolsa Verde paga R$ 600,00, iniciou o pagamento na última quarta-feira, dia 27, e aí é a primeira etapa, tá, gente? Então, fique atento a esse novo programa que a Caixa Econômica que está responsável pelo pagamento, anunciou e já inicia esse pagamento desse auxílio Bolsa Verde para os inscritos do Cade Único e aí paga o valor de R$ 600,00 a cada três meses, que equivale praticamente a uma cesta básica de R$ 200,00 por mês. Então, são R$ 6,2 milhões de reais nessa primeira etapa cerca de, aliás, são R$ 3,7 milhões R$ 3,7 milhões aproximadamente R$ 6,2 milhões de famílias, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar, para você ter mais informações, ok? Certinho, pessoal? Olha, o pagamento de setembro já foi encerrado, agora é o pagamento de outubro, né? Nesse mês de outubro vai ter lista de desbloqueio, vai ter lista de valigais, novas famílias, vai ter lista de novos aprovados no Bolsa Família, estamos aguardando aquelas pessoas que foram bloqueadas, suspensas, que tem dois, três ou mais membros, poderão voltar agora em outubro, tem gente que vai ter direito a retroativo, tem beneficiário que infelizmente não vai ter direito a retroativo. As pessoas que moram só, infelizmente, que estão bloqueadas, só terão uma chance se tiver menos de 16% na sua cidade, na sua região. se por acaso, se já tiver ocupado 16% e você mora só, está tentando voltar, infelizmente, não há previsão. O governo vai iniciar também as mensagens, vai mandar mensagens para várias famílias, principalmente, pessoas que estão com algum tipo de estabilidade, no sentido de falta de atualização, o governo desconfia que três a cinco milhões de pessoas estão com algum tipo de irregularidades. São os unipessoais que estão recebendo ainda e também as mães, mães-chefes, onde o governo fez um cruzamento de dados com o censo do IBGE do ano passado e com as informações do CRAIS. O governo descobriu que tem mães que tem dois, três, quatro membros na sua casa e foi no CRAIS e disse que morava só. E é aí que está gerando toda essa polêmica. Por exemplo, o ministro disse recentemente que tinha uma família, uma não, várias, mas ele deu um exemplo, que tinha uma família aí com quatro pessoas. Essas quatro pessoas teve um que saiu. A mãe foi lá e tirou esse filho e descobriram que esse filho já era de maior, mais de 18 anos e que esse filho conseguiu emprego e a renda subiu. Como a renda subiu, essa pessoa poderia entrar na regra de proteção ou poderia sair, porque se ultrapassar R$ 660 por pessoa, a pessoa perde o programa. Então essa mãe, segundo o ministro, foi lá no CRAIS e pediu para tirar essa pessoa porque esse filho que não mora mais com ela. E aí foi descoberto através de uma busca ativa que o filho continua morando na mesma casa. Ou seja, foi um problema de falta de informação correta em que pode gerar o desligamento. E junto com esse exemplo, o ministro disse que tem várias situações. Por isso que muitas pessoas irão receber essa mensagem agora nesse mês de outubro. Então fica atento a essas informações. Outra coisa, pessoal, presta atenção porque agora você que faz parte do programa Bolsa Família, os pagamentos foram encerrados e agora vem aí os pagamentos que vão começar dia 18. 18, uma quarta-feira, 18 de outubro. Quem tem NIS 4 e quem tem NIS 9 terão antecipação. Os pagamentos irão cair justamente na segunda, nesse caso, pega no sábado. Então você que tem NIS 4 e NIS 9 fica atento que você vai ter antecipação dos pagamentos que cairão na segunda vai pegar aí no sábado anterior. Ok? Mais uma informação. Atenção. Antecipação do BPC e também antecipação dos pagamentos do Bolsa Família deve ser anunciada a qualquer momento pelo ministro. Onde? Em mais de 80 municípios lá no sul do país, lá no Rio Grande do Sul devido àquelas fortes chuvas. Então, antecipação deve acontecer nesses locais. Ok? Certinho aí? Outra coisa, regras de proteção. Teve muita gente que entrou de forma injusta na regra de proteção e está só recebendo a metade. Quem foi no CRAS fez a atualização, a data prévia está fazendo essa correção e tudo dando certo, muita gente poderá voltar a receber o valor integral. Segundo o ministro, quem não concorda com a regra de proteção por algum tipo de atualização, atualize no CRAS que o governo revê cada caso, que é caso a caso e aí se realmente a pessoa cumpre as regras, está a menos de R$ 218,00 por pessoa, então volta a receber o valor integral. Ok? Então, regras de proteção, a expectativa muito grande de vários beneficiários poderão voltar a receber aí o valor integral. Está certo, pessoal? O Minha Casa Minha Vida já falei que isenção e redução, hoje quem recebe Bolsa Família e BPC e tirou uma casa ou vai ser isento, não precisará mais pagar as parcelas ou terá aí uma redução de 10%. Os R$ 15 mil, quando é que vai sair essa identização? Ainda está em fase de tramitação. 4 milhões de pessoas que tiveram seus dados vazados estão aguardando essa decisão. Isso pode demorar e demora muito. agora que a Caixa recorreu junto com a União e também a data breve ainda tem segunda instância, terceira instância, pode chegar até o Supremo. O governo tem aí um prejuízo de R$ 56 bilhões se perder essa ação. Vai ter que pagar 4 milhões de pessoas cerca de R$ 15 mil. É muito dinheiro o governo se perder essa ação. Então, vai ter que liberar esse pagamento para esse pessoal. Ok? A palavra de hoje está no livro de Salmo. Salmo 3 que diz Olha que palavra linda. Você tem, você pode falar isso que o Senhor é o seu pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, diga isso do fundo do seu coração, da sua mente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Independente de perseguições, de injustiças, do desemprego, problema de doença, enfermidade, independente. Você que teme a Deus, você tem certeza que no tempo certo você vai ter a sua vitória, vai receber o seu galardão. É questão de tempo e o tempo é com Deus. Tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faz um favor pra mim, pega essa palavra, pega esse vídeo e envia pra pelo menos cinco pessoas que você conhece. Cinco amigos, cinco colegas, cinco vizinhos, enfim, cinco. Manda pra pelo menos cinco pessoas. Você faz isso? Você participa de algum grupo do WhatsApp? Então manda aí pra lá, pelo menos pra o WhatsApp que você participa, no Facebook, enfim, é importante. Tá? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó, é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Eu confio em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Mês de outubro chegou e agora a expectativa é décimo terceiro, hein, gente? Bora aguardar os novos beneficiários. Hashtag décimo terceiro do Bolsa Fã. Não, o décimo terceiro é pra dezembro, né? Mês de outubro chegou com vale gás. Hashtag vale gás pra todos já. Hashtag vale gás pra todos já. Nesse mês de outubro nova lista. Quem nunca recebeu, coloca aqui. Hashtag vale gás pra todos já. Agora, décimo terceiro temos que continuar lutando. Fim do ano tá chegando, ó. Hashtag décimo terceiro do Bolsa Família já. Hashtag décimo terceiro do Bolsa Família já. Importantíssimo acontecer, ok? Bora lutar pra isso. Tô no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá. Instagram, blog Alex Silva também. Tô na rádio. radiobrasilfm.radio12345.com Eu vou deixar esse link aqui, desse novo auxílio, que é o Bolsa Verde, que paga 600 reais. Vou deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Então você vai procurar aqui embaixo, vai tá ali, vai tá o link do Bolsa Verde pra você que tem interesse em querer fazer parte. Você lá vai tirar as dúvidas, vai entender todo esse processo, ok? Um dia de paz, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.